Fala galera do youtube beleza hoje vou estar ensinando a vocês galera realizar hot no galaxy grand prime 2 modelo é o smg 530 h a ruim da tim beleza galera aliás da ti não da claro perdão a honra da clara versão do android 4.4.4 kit cat é essa versão do android como ele voltando a dizer a honra da claro vocês vão baixar esses arquivos aqui algo que é isso o din aliás esses arquivos aí vocês vêm aqui no meu site no vivo android.com para vocês baixar aqueles arquivos até o hot no galaxy grand prime 2 smg 530 h aí você desce aqui abaixo tem aí o download do que é isso vocês clica aqui download do din clica aqui do dos arquivos de rod clica aqui feito isso baixou você deixa salvo na área de trabalho do windows e aí você faz o seguinte vamos aqui os arquivos aí tem o que é usar está o que é isso quando é que se ela vem acaba se ver para que o soft está no drive do aparelho no seu pc caso seu pc já reconheça seu aparelho não necessita fazer essa parte você já vai aqui para a partir do ou din o din você extrai ele seleciona segundo botão direito do mouse e extrair aqui para extrair o sistema você tem que ter o irá é um software instalado no seu pc porque ele descompacta arquivo ra arquivo zipado a mesma a mesma coisa você faz aí com os programas com o programa de rod extrair deixa salvo na área de trabalho do windows e é isso vamos vamos dar início ao céu o o processo no aparelho vamos configurar o aparelho e daqui a pouco a gente volta aqui no pc beleza galera vamos para o aparelho vamos aqui configurar o aparelho vocês acessam aqui as configurações do aparelho é vem aqui em configurações sobre o telefone dispositivo aí você seleciona aí vem aqui em número de copilação seleciona várias vezes até que libera a opção desenvolvedor você volta em configurações a opção desenvolvedor vai estar liberada e você marca depuração sb marca localização e simulada permitir local simulada e agora você faz o seguinte você vai desligar o aparelho e vamos ligar ele em modo download vou desligar aqui o aparelho beleza galera aí galera desliga aí para você ligar em modo download você seleciona o botão de botão power mais botão de abaixar o volume mais botão home ao mesmo tempo até que o aparelho vibre quando vibrar você solta aí aqui ó surge essa aba você seleciona o botão de aumentar o volume e aí será o modo download aí você conecta o celular vem a cabo usb e vamos voltar lá para o pc muito bem galera aqui no pc vamos lá já com celular conectado na usb em modo download aqui os arquivos extraídos já ó você vai primeiro é instalar aí se aplica aqui ó o 2 o cachê você vem aqui ó no odin deixa os arquivos salvo na área de trabalho beleza aí eu vou abrir aqui o odin dois cliques na pasta do odin aí vem o ícone do programa você dá dois cliques também guardar aqui até que o odin abre aí galera o odin aqui ó esse com 9 ali ó significa que o aparelho está conectado na usb beleza o resto você deixa como está não faz nada aí vem aqui na opção bloodloader seleciona ela vai surgir a janela de busca do windows aí você vai na área de trabalho o ambiente de trabalho aí busca lá aquele arquivo você procura ele é o 2 cachê beleza aqui ó recorre você seleciona abrir e joga ele lá para o odin beleza selecionar aqui em abrir pronto galera apareceu aí ó espera aparecer apareceu ó agora você vem aqui na opção muito tarde dá o start e aí vai carregar o processo vai instalar perceba na janela abaixo que tá instalando o processo beleza o celular vai reiniciar e é isso e assim que reiniciar o outro galera aí ó o celular reiniciou já você pode ver na janelinha abaixo agora a gente faz o seguinte a gente vamos desligar o aparelho novamente ligar ele modo download novamente e vamos realizar o mesmo processo mas agora instalar o hot beleza vou lá para o aparelho vou ligar ele modo download beleza vamos lá vamos poupar o aparelho galera vamos ligar ele modo download o aparelho você seleciona segura o botão de power mais botão de abaixar o volume mas botão home ao mesmo tempo até que o celular vibre quando vibrar você solta e aí vai surgir essa aba você seleciona o botão de aumentar o volume iniciou o modo download conecta o celular USB e vamos voltar ao pc então vamos lá galera aqui no pc novamente ó agora a gente vai instalar aqui o hot o 1 né celular conectado na USB e modo download aí a gente vai aqui no mesmo o mesmo processo abre a pasta de dois cliques seleciona no ícone do do programa dois cliques aí vai abrir aí o Odin beleza e aí galera abriu ó vê lá o com já tá em azul lá ó significa que o aparelho tá conectado aí é o mesmo processo deixa marcado do jeito que tá aí ó vem aqui no bloat loader vai surgir a janela de busca do Windows aí você vai em ambiente de trabalho que é onde tá salvo arquivo lá ó aí você seleciona um aí ó hot beleza seleciona ele abre E aí você pronto galera ele vai surgir aqui aí você vem agora aqui na opção de tarde aí vai começar a instalar o processo perceba na janelinha abaixo aí ó que tá instalando também no aparelho o mesmo também vai reiniciar novamente o aparelho e aí já vai tá roteado beleza aí galera o aparelho já reiniciou você pode ver e aí tá roteado agora a gente faz o seguinte que vai lá para o aparelho vamos realizar o passo a passo no aparelho vamos realizar o processo final no aparelho galera vamos nessa vamos para o aparelho e aí galera o aparelho reiniciou aí ó o super sul para ele roteado aí você abre aqui o aplicativo do super sul vai surgir a mensagem o binário do super sul precisa ser atualizado continuar seleciona continuar seleciona normal aí você aguarda aí ó ele vai instalar o binário e aí galera instalar o binário encontrou o que nox né você seleciona ok para desativar esse que nox que ele pode dar conflito com o super sul aí o que nox desativado com sucesso apareceu ao novo iniciar você coloca reiniciar o aparelho ele vai reiniciar e aí já vai tá roteado com sucesso é uma observação aqui galera fica aí beleza então galera observa observação seguinte toda vez que você ligar seu aparelho ou reiniciar vai parar nessa aba aí ó aí você vai ter que dar um rebote é só apertar o botão power e o celular vai reiniciar normalmente beleza sempre que você reiniciar o aparelho ou desligar mesmo e ligar vai aparecer essa aba de recovery mas isso é normal aí é porque você fez o hot modificou o sistema vai ter que aparecer essa aba de recovery beleza toda vez que você ligar ou reiniciar o aparelho vai aparecer o modo recovery aí você só aperta o botão que você não põe o celular liga normalmente beleza deixa seu curtir na vídeo aí compartilha com quem você quiser e até a próxima galera valeu beleza tchau se inscreve no canal também aí ó E aí E aí